Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mimos e Encantos. Amores, então, olha, lista de materiais, nós vamos usar o barbante 4 Apolo na cor cru, o barbante, essa corzinha rosa aqui, ó, o Apolo também, isso daqui é a cor 3390, tá, da Círculo, também o fio 4, e vamos usar esse daqui, o Encanto da Círculo na cor 7577, que é o dourado, tá, agulha de crochê 3 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro. Vamos fazer aqui um anel mágico, puxar o fio e vamos já subir 3 correntinhas e sobrepor, além das correntinhas, mais 15 pontos altos dentro do anel mágico. Então, nós ficaremos aqui com 16 pontos altos dentro do anel mágico. Feito aqui os 16 pontos, eu posso fechar o meu anel mágico, puxo bem, depois a gente tem que vir com a agulha de tapeceiro, né, e fazer um belo de um acabamento, tá. Fecho aqui, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, eu fecho a minha carreira aqui. Iniciando a segunda carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, que faz a vez do primeiro ponto alto, e no mesmo ponto de base eu vou fazer mais um ponto alto. Então, são dois juntinhos, uma correntinha. No próximo da base, também dois pontos altos juntos. No mesmo ponto de base. Uma corrente, no próximo da base, dois pontos juntos. Uma corrente, no próximo da base, dois pontos juntos. E assim nós vamos percorrer toda a volta do nosso trabalho. Dois pontinhos no mesmo ponto de base, todos eles com uma correntinha de separação. Trabalhei aqui, o último ponto duplo, né, que é dois pontinhos no mesmo ponto de base, faço uma correntinha e entro aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar para o ponto da frente em ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que faz a vez do primeiro ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente, no próximo espaçozinho de uma correntinha, dois pontos altos. E uma corrente, no próximo espaço, dois altos. E uma corrente, no próximo espaço, dois altos. Sempre com uma correntinha de separação. E assim nós vamos seguir com essa sequência de repetições até o último pontinho aqui. Cheguei aqui no final da terceira carreira, trabalhando ainda, né, foi duas carreiras repetidas, dois pontos, né, dentro do espaço, uma correntinha de separação. Então, faço a minha última corrente e entro aqui, olha, na terceira correntinha do primeiro ponto. Fecho com ponto baixíssimo, vou passar para o ponto da frente em ponto baixíssimo e dentro do espaço em ponto baixíssimo. Subo dentro do espaço aqui, olha, três correntinhas e mais dois pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, três altos. E assim nós vamos prosseguir em todos os espaçozinhos dessa carreira, nós vamos sobrepor dentro dele três pontos altos, todos separados por uma correntinha. Finalizando aqui mais uma carreira, fiz os últimos três pontos altos, a correntinha de separação, e vamos fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto em ponto baixíssimo. Vou passar para o próximo ponto em ponto baixíssimo. Desfio aqui, amores. Não pode perder nenhum fiozinho, senão fica feio o nosso trabalho. No próximo ponto em ponto baixíssimo e vamos para dentro do espaço em ponto baixíssimo. Aqui eu subo três correntinhas e um ponto alto. Faço uma correntinha e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço, é um tipo um lequinho, tá? Uma corrente e vamos para o próximo espaço, dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma corrente, no próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. E assim nós vamos prosseguir essa carreira toda, tá? Então, temos uma correntinha aqui no meio do nosso leque e uma correntinha de separação entre um leque e outro, tá? Finalizando mais uma carreira, que é a nossa carreira dos leques, eu faço a minha correntinha de separação, que é apenas uma, emendo aqui, olha, na terceira correntinha do primeiro ponto aqui desse outro leque com ponto baixíssimo. Vou passar diretamente para dentro do espaçozinho do meio do leque em ponto baixíssimo e subo aqui três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaçozinho. Uma corrente de separação, vamos nesse espaço entre um leque e outro. Aqui a gente coloca também dois pontos altos. Uma corrente, vamos pra dentro do leque, naquela correntinha, dois pontos altos. Uma corrente de separação, nesse espaço também de correntinha. Então, nós vamos trabalhar no espaço dentro do leque e esse um que separa um leque do outro. Em todos os espaçosinhos que tiver na frente, a gente vai sobrepor aqui dois pontos altos, todos separados por uma correntinha. Desse jeitinho. Finalizando, então, mais uma carreira, né? Depois dos leques, trabalhamos a volta inteirinha em todos os espaçosinhos, dois pontos separados por uma correntinha. Agora, eu fiz a minha correntinha de separação e venho aqui na terceira, emendo com, fecho minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto da frente em ponto baixíssimo e vou pra dentro do espaço em ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas e faço mais um ponto alto dentro desse espaço. Uma corrente, no próximo espaço, dois pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, dois altos. Uma corrente, no próximo espaço, dois altos. Então, a repetição da carreira anterior, tá? Temos que continuar aqui com dois pontos nessa carreira pra que a nossa peça não embabate. Então, mais uma carreira com dois pontos altos dentro de cada espaço, todos separados por uma correntinha. Amor, e sinalizando mais essa carreira aqui, olha, com dois pontos, né? Fiz a minha correntinha de separação e vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto em ponto baixíssimo. E dentro do espaço em ponto baixíssimo. Agora, eu vou sobrepor aqui, olha, vou subir três correntinhas e mais dois pontos altos. Ficamos com três agora no espaço. Uma correntinha só de separação, no próximo espaçozinho, opa, tá escapando hoje, tô brigando com a agulha. Mais três pontos altos no próximo espaço. Uma corrente, no próximo espaço, três altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, três altos. E aqui a parte do centrinho é a última carreira na cor cru, tá? Então, nós vamos finalizar essa carreira pra poder trocar de cor. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Todos os espaços, agora, com três pontos altos dentro e somente uma correntinha de separação. Bom, pessoal, finalizando aqui, então, essa carreira de três pontos altos, eu faço a minha correntinha de separação. Eu vou emendar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto em ponto baixíssimo. E vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aí, eu corto, deixo um pedacinho de fio, tá? Pode puxar aqui com agulha menor. Eu vou passando só na laçadinha de trás aqui, olha, pra ajudar no acabamento. Nós vamos mudar de cor agora. Passar alguns pontinhos à frente só na alcinha de trás. Até um espaçozinho aqui, olha, tá? Se você parar aqui no meio, nós não vamos trabalhar em cima dos pontos altos, aí fica aquela pontinha de linha aparecendo. Por isso que eu paro aqui sempre no espaçozinho. Bom, agora, nós vamos usar o fio Encanto, né? Eu tenho um aqui aberto e como esse fio, ele é muito liso, não pode deixar muito solto, eu vou terminar de usar esse restinho que eu tenho e depois eu abro o outro rolo. Vamos pegar aqui em qualquer espaço, puxar. Gente, esse fio é um perigo pra desmanchar, então, deixa um pedaço pra você fazer um bom acabamento e dê um nozinho bem firme, tá? Ele desmancha com a maior facilidade. Eu vou levando junto aqui, inclusive, pra ajudar no acabamento e depois eu vou amarrar ele e vou colocar cola, porque ele desmancha mesmo. Esse fio aqui é terrível, tá? Então, olha, eu puxo o meu fiozinho aqui, subo aqui uma, duas, três correntinhas, já vou subir cruzando, pessoal. Levando esse fiozinho junto. Ele desmancha realmente, ele desmancha de verdade. Olha, faço uma correntinha, já levo ele junto, olha, vamos trançando ele aqui dentro. Então, três correntinhas aqui, faço mais um ponto alto. E o terceiro ponto alto. Aqui eu vou sobrepor três pontos. No terceiro, eu já levo ele junto, olha, tá? Pra gente ir trançando ele aqui no meio. Aí, faço uma correntinha de separação. No próximo espaçozinho, eu vou fazer dois pontos altos. Só que, olha, eu tirei metade do meu ponto, eu já vou trançar o fio junto aqui, olha. Pra quando a linha é muito, assim, que dá perigo de desmanchar, pessoal, eu faço isso, tá? Porque vai trançando ela, ela vem trançando bastante, ela não aparece nem no avesso e nem no direito, tá? E depois a gente ainda coloca com a linha. Precisa fazer isso, tá? Bom, aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. O primeiro espaço, eu coloquei três pontos altos. Uma corrente. Aqui, dois pontos altos. Uma corrente. Então, nós vamos intercalando agora. Um espaço com três pontos altos e um espaço com dois. Então, olha, fiz três no início ali. Dois e três. Sempre com uma correntinha só de separação. No próximo espaço, eu faço dois altos. Uma correntinha. No próximo espaço, eu já sobreponho três. Então, a gente vai intercalando, tá? Porque se eu colocar só dois, o nosso trabalho vai repuxar. E se eu fizer três pontos em todos, o nosso trabalho vai embabadar, tá? Esse fio encanto, ele é de uma espessura mais grossa que o fio quatro. Então, dá esse problema, tá bom? Então, a gente faz isso daqui, que é pra contrabalancear, né? Pra que o nosso trabalho fique retinho e perfeitinho. Então, um espaço com dois pontos e um com três. Um com dois e um com três. E todos eles com apenas uma correntinha de separação, tá? Assim, nós vamos trabalhar a volta toda. Contornei a volta toda, olha, intercalando, né? Um espaço, três pontos, dois, três, dois e assim fui até o final e dá certinho aqui, olha. Eu iniciei com três, tô com três e tem um espaçozinho aqui pra eu sobrepor dois pontos, tá? Uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha desse primeiro ponto aqui, fecho aqui com um ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixíssimo. Corto, mas eu vou deixar um pedaço maior, como eu disse a vocês. Esse daqui é problema, olha, esse fio aqui que eu iniciei a carreira ainda tá aqui, não vou cortar agora, tá? E vou fazer o mesmo esqueminha aqui, olha, pegar na alcinha de trás e passar um pouquinho pra frente, alguns pontos. Depois, inclusive, eu vou colocar cola, mas cola das boas, tá? A hora que eu fizer o acabamento, cortar o fiozinho, né? A cliente vai passar o endurecedor, né? Porque o fio quatro, ele não deixa a peça, a peça dura, na verdade, né? Olha aqui, ó, muito linda a nossa pecinha. Amores, agora nós vamos voltar, vamos trabalhar com o tonzinho rosa, tá? Pessoal, aqui agora, olha, em qualquer espaço você pode começar, tá? Eu vou amarrar o meu fiozinho aqui, eu gosto de levar junto, né? Pra fazer o acabamento que fica mais perfeito. Vou puxar o meu fio aqui, subo três correntinhas e do meu jeitinho eu vou levando o fiozinho junto, né? Pra gente esconder ele. Três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de separação. Mais dois pontos altos dentro do espaço. Então, eu faço o primeiro, vou fazer o segundo, aí eu já levo meu fio pra cima. Eu vou levando ele junto. Nós vamos ficar com o lequinho aqui, olha, dois pontos altos, uma corrente e dois altos. Uma corrente de separação, no próximo espaçozinho, novamente, um lequinho. Olha. Vou levando meu fiozinho junto pra cima. Dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. Dentro do espaçozinho. Levo meu fio pra cima, faço uma correntinha de separação, volto. Volto não, vou adiante, no espaçozinho, é o jeito de falar, gente. Um ponto alto, mais um. Agora, já posso deixar esse fio que ele não... Depois, é só colocar uma colinha nele, cortar e colocar uma cola. Então, nós vamos sobrepor em cada espaçozinho aqui, um lequinho de dois pontos altos, uma corrente apenas, no meio do leque e mais dois pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, novamente. Dois pontos altos. Uma corrente. E mais dois pontos altos. Uma corrente de separação. E novamente, vamos sobrepor o leque aqui dentro. Então, todos os espaçozinhos agora, vai ficar com um lequinho dentro deles, tá? Dois altos, uma corrente, dois altos. Aí, faz uma corrente e entra no próximo. E assim vai ficando. Eu vou completar essa carreira e já volto com vocês. Finalizando com vocês aqui, o meu último lequinho. Todos os espaçozinhos dessa carreira ficaram com um lequinho dentro, né? De dois pontos altos, uma corrente e dois altos. E uma corrente de separação. Então, ficou desse jeitinho, olha. Fiz a minha correntinha de separação, entro aqui na terceira corrente do primeiro ponto. Vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo. Passo por ponto da frente em ponto baixíssimo. E passo dentro do espaçozinho do leque em ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e mais um ponto alto dentro do leque. No mesmo espaçozinho. Uma corrente de separação, venho aqui nesse espaço de uma correntinha também, entre um leque e outro. E aqui eu também vou sobrepor em todos esses espaços também, dois pontos altos separados por uma correntinha. Vou pra dentro do leque, dois pontos altos. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço, então, todos os espaçosinhos agora, dois pontos altos dentro e uma correntinha só de separação, tá? Pro nosso trabalho ficar bem retinho. E essa carreira vai prosseguir dessa forma, pessoal. Dois pontos altos dentro de todos os espaçosinhos, no meio do leque e aqui na lateral, no meio do leque e na lateral, tá? Olha aqui, pessoal. Finalizando essa carreira aqui, fiz os dois últimos pontos altos dentro do espaço, uma correntinha de separação. Emendo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer mais duas carreiras igualzinha, tá? Porque se a gente continuar aumentando mais pontos, ele vai embabadar, tá? Mas fiquem tranquilas que eu já tenho algumas das peças prontas, né? São meia dúzia. Esse daqui mesmo, ele tá quase pronto, falta o acabamento dos fios. E a finalização aqui do... Com a linha Encanto, né? É o mesmo tanto de pontos, olha, tudo igualzinho, tá? Então, aqui agora, nós vamos trabalhar mais duas carreiras com dois pontos altos dentro do espaço. Então, toda vez que você terminar a sua carreira, faz a correntinha, vem na terceira correntinha do primeiro ponto e fecha com ponto baixíssimo. Passa pro ponto da frente em ponto baixíssimo e dentro do espaço em ponto baixíssimo. Aí, você começa a próxima carreira, tá? Que agora eu vou fazer fora de vídeo essas duas últimas carreiras aqui. Então, é dois pontos altos. Fiz três correntes e mais um ponto. Uma correntinha só de separação, tá? Todos os espaços vão ter, nessa e na próxima carreira, que vocês vão fazer sozinhos, dois pontos altos somente dentro do espaço e uma correntinha só de separação, tá? Aí, a nossa peça, ela fica retinha, bonitinha, bem esticadinha. Olha, todos os espaços com dois pontos altos. É um pontinho muito simples, na verdade, até é pra iniciante, né? Esse modelinho aqui. Mas ele deu encanto luxo por conta da linha, né? Da linha douradinha. Então, vai ser assim, olha. Essa carreira, amores, vamos terminar desse jeito e vamos fazer mais uma, tá? Com dois pontos altos dentro de cada espaçozinho e uma correntinha só de separação. Vai ser repetição aqui dessa carreira de baixo aqui, tá? Então, termina essa e faz mais uma. Nós vamos ficar com uma, duas, três, quatro carreiras de rosa. Aí, a gente já vai mudar pra fazer essa carreira dourada aqui da beiradinha, tá? Bom, pessoal, circulei, então, a voltinha toda do meu trabalho, fiz as outras duas carreiras. Então, num total, nós ficamos com quatro carreiras aqui, ó. A primeira que foi a de lequinhos e uma, duas, três, tudo com dois pontinhos altos dentro de cada espaço e uma correntinha apenas de separação. Fiz minha última correntinha aqui, venho aqui no terceiro pontinho, na terceira correntinha e fecho minha carreira com ponto baixíssimo. Faço mais um baixíssimo, corto meu fio. Com o outro lado da agulha que é menor, eu vou passando um pouco pra frente, somente na laçadinha de trás, tá? Se você passar na da frente também, ela aparece. Eu vou até o próximo espaçozinho ali da frente, o barbante não tem perigo, ele não desmancha. Olha, bem nessa correntinha de separação aqui, ó, tá? Então, o rosa a gente não trabalha mais. Nós vamos voltar agora com o douradinho, né, com a encanto da círculo, tá? Novamente, eu vou amarrar em qualquer espaço, tá? Deu um nozinho bem firme, deixa um fiozinho meio grandinho pra trançar ele no meio dos seus pontos, ou você trança depois, eu gosto de trançar agora no início, tá? Se você não conseguir fazer como eu faço, pode trançar depois com a agulha de tapeceira e põe a colinha. Vamos subir aqui três correntinhas, já vou levando meu fiozinho junto, mais um ponto alto. Vamos ficar aqui com dois pontos altos, uma corrente de separação. Aí, eu venho pro próximo espaço. Um ponto alto, eu tiro a parte de baixo e trago o fio aqui junto comigo, olha, tá? Laço, ele vai ficando ali dentro, ele não, ninguém percebe, olha, ele vai trançando entre as correntinhas e o ponto. Não aparece, tá? Aqui eu seguro ele, geralmente, que eu pego a laçada lá atrás, entro no espaço e deixo o fio lá atrás. Eu tiro a parte de baixo, a do próximo alto, aí eu trago ele pra cima, né? Pra gente poder esconder ele direitinho. Aqui nós vamos trabalhar, então, deixa eu me pegar só mais aqui esse ponto, dois pontos altos dentro de cada espaço com uma correntinha apenas de separação. Continuamos com dois pontos, porque esse fio, como eu falei pra vocês, a espessura dele é mais, um pouquinho mais grossa do que o fio que eu estou trabalhando, que é o fio 4. A cliente, como não sabe fazer crochê, não entende de crochê, comprou sem saber, né? Mas o nosso trabalhinho tá ficando bonitinho. Só que tem que regular a quantia de pontos pra que ele não embabade, tá? Esse douradinho, a espessura dele é mais grossa. Então, é dois pontos altos, uma corrente, dois altos, uma corrente. Nessa volta todinha vai ser desse jeitinho aqui, ó. Vou finalizar a carreira e já volto com vocês. Amores, finalizando aqui essa carreirinha, então, com vocês, né? Trabalhando com o fio em canto. Dois pontos dentro do espaço, uma correntinha. Aí, emendo aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e faço mais um baixíssimo. Vou deixar um fiozinho grande por conta do tipo do fio, tá? Aí, a gente pega uma agulha aqui, ó, de espessura menor e vai trançando esse daqui também, principalmente esse. Aqui somente na argolinha de trás, tá? Pra ajudar a dar um acabamento aí, firmar os pontos. E depois, não esquecer, olha, eu não fiz acabamento de nenhum fio até agora. Vou fazer no final, pelo avesso, colocar a colinha e deixar secando, tá? Aliás, vou colocar uma cola que seca rápido na hora, tá? Porque esse fio aqui, ele desmancha, é um perigo. Então, amores, ó. Tá vendo? Não fiz força, ele tá retinho, retinho. Agora, pessoal, nós vamos voltar a trabalhar com o fio cru. E aproveitando, amores, já que a gente tá aqui, olha aqui, ó. Eu abri esse rolo, ele estava fechado, igual esse daqui. Vem 128 metros, tá? E, mas ele não rende absolutamente nada, porque ele é totalmente oco aqui, ó. Ele tem o cone, olha aqui, ó. Muito largo, tá? Então, quando você compra, quem não entende, a pessoa mesmo, a cliente chegou, né? E eu falei, olha, Adri, eu acho que esse encanto não vai dar pra fazer seis peças. E, realmente, agora eu vi que não. Sabe por quê, amores? Olha aqui, eu tô na segunda peça. Eu fiz esse daqui. Falta ainda transpassar o douradinho tudo aqui na beiradinha, né? Que é o último trabalhinho que nós vamos fazer. Eu fiz esse daqui, vocês veem que são duas carreiras só que eu usei pro primeiro, soplar, e duas carreiras pro segundo. E olha aqui, o tanto que gastou praticamente tudo. Eu ainda tenho que terminar esse segundo e depois ainda fazer o biquinho como eu vou fazer nesse daqui, correto? Então, se você for comprar esse tipo de fio, eu nunca havia trabalhado com esse fio, tá? Então, eu não sabia que era desse jeito. Mas, gasta e gasta mesmo. Então, você compre uma quantidade aí, porque olha, um rolo vai dar pra eu completar dois. Então, eu vou conseguir fazer quatro soplar pra cliente e vou ter que pedir mais um rolo de encanto, né? Ele vem 128 metros, mas não vem praticamente nada, 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 né? É viscose, por isso que ela é lisa desse jeito, tem todo esse brilho, mas ela é toda oca. O cone dela aqui dentro, ele é muito largo. Olha aqui, ó, que a gente perde de fio, entendeu? Então, você já compra, pra meia dúzia, você tem que ter três desse fio aqui do encanto, tá bom? Três rolos. Amores, aqui agora, olha, com o fio cru, vamos terminar. Qualquer espaço você pode entrar, puxa o seu fiozinho. Vamos amarrar como de costume, eu faço, eu já vou levando, escondendo o meu fiozinho. E aqui, olha, deixa eu me olhar aqui, que eu estou com a agulha dois e três, estou trabalhando com a agulha três. Eu puxo aqui, faço uma correntinha e vou levando o meu fio junto, tá? Olha, quatro correntinhas. Quatro, entro no próximo espaço, vou prender meu fiozinho ali junto, faço um pontinho baixo. Aí, eu vou fazer três correntinhas, já vou levando o fio, olha lá como intercala ele no meio, olha. Três correntinhas, venho no próximo espaço, um baixo. Quatro correntinhas. Venho no próximo espaço, um baixo. Então, a gente vai intercalando agora. Quatro correntes, três, quatro, agora, tá na vez do três correntinhas. Vou fechar mais esse bloquinho aqui, escondendo esse fiozinho, não tem perigo mais de desmanchar, porque é barbante, né? Aí, eu já deixo ele pra trás. Posso deixar ele aqui pra não me atrapalhar. Então, é assim, olha, quatro, três, quatro, três. Agora, eu vou quatro correntinhas, um baixo. Três correntinhas, um baixo no espaço. Quatro correntinhas, um baixo no próximo espaço. Três correntinhas, um baixo no próximo espaço. E assim, nós vamos intercalar a volta inteirinha, como eu comecei com quatro aqui, a última correntinha aqui vai ser de três, tá bom, pessoal? Um fiozinho aqui no meio, olha, agora que eu tô vendo. Então, vamos intercalar desse jeitinho, olha, quatro correntinhas e três, quatro, três, quatro, três. Chegou aqui, a última vai ser de três, mas eu volto com vocês, porque nós não vamos cortar o fio, nós vamos já fazer os pontos altos, tá? Finalizando aqui a carreira com vocês, eu iniciei com quatro correntinhas, depois três, quatro, três, e fui intercalando a volta inteirinha, né? E tem que dar certinho assim, olha, fiz a penúltima com quatro, essa primeira quatro, então, essa do meio, são três correntinhas, tá? Aí, eu vou emendar aqui nesse primeiro pontinho aqui onde eu iniciei, com ponto baixíssimo, com cuidado, entro dentro desse primeiro espaço com ponto baixíssimo, vou subir aqui, olha, três correntinhas, e vou fazer aqui mais seis pontos altos, então, nós vamos ficar aqui com sete pontos altos dentro desse primeiro espaçozinho. É a nossa última carreira, depois só o fiozinho dourado de acabamento, tá? Eu tenho cinco, seis e sete pontos altos. Vou na próxima argolinha de três correntinhas, por isso que eu fiz uma menos, aqui é só um pontinho baixo. Laço, entro na próxima argola de quatro, e vou sobrepor sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis e sete, não dá pra fazer mais, tá, pessoal? Você não é embabado. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Já laço, entro na próxima argola, sete altos. Um, dois, três, quatro, e vou tirar esse fiozinho daqui pra ele não nos atrapalhar. Cinco, seis e sete. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Assim, nós vamos contornar a volta inteirinha do nosso trabalho, tá? E vai dar tudo certinho, tá? Nas argolinhas, começamos aqui na argolinha de quatro, coloquei sete altos, na próxima um ponto baixo. Sete altos, um baixo. Sete altos, um baixo. E assim, nós vamos contornar a volta toda, que vai ser essa carreirinha aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Amores, finalizando, então, a nossa última carreira de cru, o biquinho, né? Deu certinho aqui, olha os parzinhos, como eu disse. Fiz os sete pontos altos, eu venho aqui nessa argolinha, faço o ponto baixo, tá? Agora, amores, eu vou entrar aqui de trás pra frente, nessa terceira correntinha, tá? Do primeiro ponto. Vou puxar essa argolinha aqui na ponta da agulha. Olha, com o meu dedinho, estico um pouquinho a linha lá atrás, pra eu poder passar ela tranquilamente pra trás. Faço um ponto baixíssimo, aperto e faço mais um baixíssimo. Então, aperto e vou deixar um pedaço bom pra acabamento. Que isso daqui a gente vai esconder bem aqui atrás dos pontos na parte cru, tá bom? Agora, amores, então, vamos fazer a parte do acabamento, tá? É a finalização, que é o contorno aqui da nossa peça, novamente com o fio Encanto. Eu até vou usar aqui, porque pra esse contorno, esse tanto, com certeza, tem que dar, né? Vou colocar no meu suporte aqui, já. Olha, minha peça tá no avesso, vocês veem que todos os fios estão aqui, olha, tudo pra fazer acabamento, desde o primeiro, tá? Então, depois que eu termino a minha peça, que eu completo, agora a gente vai fazer a última carreirinha aqui, né? Dos pontos baixíssimos, né? Passando aqui. Quando eu finalizar ele, o que que eu faço? Eu viro no avesso, eu faço o meu acabamento mais perfeito possível, né? E quando eu cortar o meu fiozinho, já no lugar, tá? Pra não perder nenhuma pontinha, principalmente, amores, o barbante, ele é meio difícil pra desmanchar. Se você fizer o nozinho, vai escondendo com a agulha de tapeceiro. Mas esse fio aqui, ele é um problema. Então, esse fio, a gente tem que colocar uma gotinha de cola depois que corta, tá? Então, vai ficar pra finalização, tá? Então, olha, o cru a gente não vai usar mais e nós vamos começar agora com esse. Eu vou deixar um espaçozinho até que uns, quase uns 15 centímetros, de 12 a 15. Vamos começar, vamos começar por um pontinho baixo aqui, olha. Eu puxo meu fiozinho, tá? Aí, eu vou passar aqui, olha, pra argolinha da frente, no próximo ponto da frente, e vou levar esse fiozinho que é do acabamento, eu vou trançar ele também, tá? Que aqui não tem como dar 9, pessoal, que não fica legal, tá? Então, eu fiz um ponto baixíssimo ali, olha. No próximo da frente, eu vou fazer também, só que agora eu passo o fiozinho de acabamento... Pra trás, pra baixo. Olha, no próximo eu passo ele pra cima, no próximo eu passo ele pra baixo da agulha. E assim ele vai ficando escondidinho, olha, eu passo pra cima da agulha, o próximo ele vai ficar aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês o avesso. Olha, no próximo ele já vem pra cima, ajudar no acabamento. No próximo pontinho aqui, já coloca ele pra baixo, é ponto baixíssimo aqui, tá, pessoal? Tudo ponto baixíssimo, só que eu já vou fazendo acabamentozinha, porque ajuda, né? Então, se facilita e não é difícil, olha, aqui ele está por cima, olha. Eu vou virar ele, vou colocar ele por baixo da agulha. Faço meu ponto baixíssimo, introduzo a agulha, puxo ele pra cima da agulha, ó. É bem fácil. Olha aqui, ó, tá ficando assim, tá vendo? Você não percebe, é, emenda não percebe que é início aqui. E aí eu vou por um bom tempo, por isso que eu deixei ele ali, olha, agora ele tá por cima, eu vou passar ele por baixo. E nós vamos seguir em frente fazendo aqui, olha, pontos meio baixo, ponto baixíssimo em cada ponto aqui da nossa última carreira, né? Olha, eu já escondi por dois gominhos, então eu posso até deixar ele aqui de lado agora, pra facilitar. Você pega aqui na beiradinha do seu trabalho, olha, e vai passando pra cada pontinho na cabeça do ponto aqui, olha, e vai puxando, ó. Laça o seu fio, puxa e passa aqui de uma vez. Então, é o ponto baixíssimo, é o que dá o encanto na finalização do trabalho. Em todos os pontos você vai fazer isso, inclusive no pontinho baixo também, tá? Olha, nos sete pontos altos, eu tô no segundo dos altos, no terceiro, é bem rápido, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Cheguei no pontinho baixo, vou trabalhar do mesmo jeitinho, tá? Olha aqui como fica bonitinho o nosso trabalho, gente. E desse jeito nós vamos circular a peça inteira, tá? Sempre assim, olha, puxando aqui pra cima e tira tudo de uma vez, olha. Só puxar o fiozinho lá e já passa pelo barbante e passa também pelo fio dourado. Esse é o ponto baixíssimo, né? O conhecido ponto baixíssimo. E um detalhe, pessoal, eu nunca trabalhei com esse fio encanto. Eu já fiz esse tipo de trabalho aqui, esse tipo de acabamento, ele fica muito lindo. Inclusive, em peças natalinas eu fiz vermelho, branco e verde. Então, se você não tiver condições de comprar, eu não compro esses fios caros, não desmerecendo. É porque minha cidade é pequena e encarece demais a peça, como eu falei pra vocês, ele não rende, tá? Ele não rende, olha, realmente um rolinho desse é pra dois soplar de 38 cm, que é o tamanho que vai ficar esse daqui, tá bom? Então, se você for fazer seis, você vai precisar de três rolos desse daí. E você pode fazer com barbante colorido, escolha três cores bem bonitinha. E uma delas vocês fazem essas duas carreiras que nós fizemos aqui dourada, né? Aqui no meio, olha que lindo, gente, que graça esse trabalho. Eu vou contornar a volta inteirinha, amores, aí chegando aqui eu volto, que tem algumas iniciantes que não sabem como emendar aqui. Olha, aqui não ficou fio, tá vendo? Eu fui escondendo ele longe, né? Olha onde ele tá aqui, ó, eu escondi ele por dois gominhos inteiros aqui. Mas o final você tem que saber fazer, senão estraga o seu trabalho, tá? Eu vou terminar o contorno desse e já volto com vocês. Meus amores, aqui, ó, cheguei no penúltimo pontinho, eu vou aqui ainda nesse ponto, novamente nesse ponto onde eu iniciei, faço mais um, tá? E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir minha agulha aqui, acho que eu vou pegar até a agulha mais fina, de trás pra frente, nesse pontinho aqui, nesse último, olha, vou pegar essa garrinha, puxo meu fio aqui com a mão direita pra facilitar, pra eu poder puxar ela lá pra trás, tá? Aqui, eu peguei fios aqui juntos, pronto, puxei pra trás. Depois de ter puxado pra trás, eu posso fazer um ponto baixíssimo, eu corto, deixo um pedaço meio grandinho, agora é com agulha de tapeceiro, tá? Então, não parece emendinha aqui do lado de cá, tá? Com agulha de tapeceiro, esse outro fio, você deu uma esticadinha nele, se achar que tá o primeiro aqui que nós escondemos, olha, quando nós iniciamos, tá vendo como ele fica meio frouxinho? Ele foi escondido, né? Eu fui levando ele bem escondidinho, mas ele dá uma soltadinha. Então, a gente vai puxando um pouquinho pra frente aqui, olha, olha lá, tá? Pra ficar perfeito aqui a parte de baixo, vamos, olha lá, ó. Agora que eu acabo de puxar o restante, olha, eu ainda não vou cortar, porque imediatamente a cortar essa pontinha, eu já coloco uma gotinha de cola aqui, tá? E esse outro aqui, que nós fizemos um nozinho ali na parte de baixo, eu ponho na agulha de tapeceiro e vou vir pro lado contrário aqui, olha, em cada pontinho aqui, olha, eu vou daqui pra cima, de cima pra baixo, somente nos pontinhos dourados, tá? Vamos trançando ele um bom tempinho aqui, olha, que aí ele não fica aparecendo, tá? Ninguém percebe que você tem ponta de linha aqui embaixo, olha, passa o mais pra frente possível que você puder. Leva pra cima, traz pra baixo, sempre no fiozinho da mesma cor, tá? Toda vez que você terminar esse trabalho aqui, você faz isso aqui, ó. Porque aqui, se a gente fizer nozinhos aqui, ó, é muito na beiradinha e ele vai aparecer. Então, você vai longe, longe, trançando, por isso que eu deixei um pedaço grande. Eu vou longe trançando a minha pecinha aqui, ó, já vou deixando o fiozinho bem firme, tá? Tem que ter paciência, né? É um fio muito liso esse daqui, muito liso. É até meio que ruinzinho pra trabalhar com ele, por ele ser muito liso, ele cai todo do rolinho, assim, você coloca o rolinho em pé, ele vai descendo, sabe? É tipo a linha polipropileno, é o mesmo jeitinho. Olha, então a gente vai seguindo, tá? O máximo que puder, ainda vou seguir mais pra frente ainda. E o nosso soplá, olha aqui, tá pronto. Olha que lindo que ficou. Olha, não precisa puxar, é só passar a mão aqui. Ele tá perfeitinho, olha que graça. Deixa eu tirar esse outro daqui. É que a minha câmera, gente, tá? Eu tomei o tripé, quebrou, tá? Olha que graça, que coisinha mais linda. Ele é bem simples, mas ele é muito lindo. E eu vou colocar também o meu cartão. Olha aqui, ó. Ele ficou bem retinho, bem lisinho. E, gente, o tamanho dele, ó. Tá vendo essas ondas que fica quando você pega? É porque o fio é quatro, que a cliente exigiu o fio quatro. Então, tudo bem. Mas aí, você só faz isso daqui, tá? Não precisa puxar, não. É só fazer isso daqui e ele tá perfeitinho, retinho. Amores, esse ficou no tamanho de 38 centímetros, tá? Caso você queira o maior de 40, 42, é só aumentar mais uma carreirinha branca e uma rosa. Dá certinho 43 centímetros, tá? Mas a cliente queria entre 38 e 40. Então, do tamanho que eu fiz, deu certinho 38 centímetros do jeitinho que a cliente queria, tá? Eu vou bater uma foto pra vocês aí, pra vocês verem que coisa linda, que peça mais maravilhosa. Ficou muito lindo mesmo. Então, esse é o nosso souplá luxo. Pessoal, quem já tá gostando das nossas aulinhas, né? Da minha aulinha, tá curtindo meus trabalhos aí, não deixa de dar um like, tá? Se inscreva no canal. Então, a maioria das pessoas que me assistem, 70% das pessoas que fazem os meus trabalhos não são inscritos no canal, entendeu? Então, não custa você, como eu já disse, eu não exijo direito autoral de peça nenhuma. Esse modelo mesmo não é meu, entendeu? Então, a gente grava aí mesmo, eu tenho vários modelos no meu canal e eu não exijo direitos autorais. Você pode gravar a mesma peça, se quiser, igualzinha. Apenas diga, né? Menciona o nosso canal Mimos e Encantos, né? E diz que, tipo, foi inspirado pelo canal Mimos e Encantos, feito pela Fátima Maia. E aí, deixa o link do nosso canal na descrição do vídeo, né? Pra quem quiser acompanhar a minha aula, acompanha a minha. Quem quiser, acompanha a sua. Porque cada um tem um jeito de explicar diferente, né? E cada pessoa também tem um gosto. Então, uns gostam da forma como eu explico, outros vão gostar da forma como você vai explicar, tá bom? Então, a gente entra num acordo assim, sem briga, sem confusão, trabalhando bastante. Olha aqui, esse outro agora aqui, falta só passar também esse último fiozinho aqui, olha, né? Então, foi o que eu disse a vocês. Gente, eu fiz dois e vê bem. Esse daqui tá faltando ainda. Eles são do mesmo tamanho, tá, pessoal? Na verdade, é que tá faltando aqui. E olha o que eu tenho. Dá uma olhada. Do primeiro rolo. Então, eu fiz dois soplar, vou terminar esse daqui, fazer o biquinho. E não dá pra fazer mais um completo, tá bom? Então, se você for fazer o joguinho com seis, que basicamente, né? É 100% das pessoas quase pede seis peças, no mínimo, desse daqui, você compra três rolos desse. Porque um rolo, olha, eu abri esse rolo aqui e só fiz duas peças e não vai dar pra fazer a terceira, tá bom? Então, beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Então, beijo, 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 beijo.